Quero fazer a sua apresentação. Bom dia a todos. Acordem, crianças. Bom dia. Meu nome é Beatriz, eu sou conhecida como Iago e a Via de Oxumari. E eu quero, antes de mais nada, agradecer a Sueli pelo convite, agradecer a todos vocês, agradecer aos participantes, aos meus colegas conversantes e dizer para vocês que é uma alegria estar aqui para falar um pouco sobre o candomblé. Mas eu não vou falar sobre o candomblé no âmbito da religião. Eu vou falar da minha casa no âmbito da solidariedade. Daquilo que a gente faz, faz muita garra, muita energia e já faz há 30 anos. Bom, o candomblé, como todos sabem, é uma junção de várias nações da religião de matriz africana. Então, quando eu falo de candomblé, eu falo de várias nações que existem dentro dessa religião, dentro dessa junção que nós chamamos de candomblé brasileira. Então, eu tenho nação Eifon, nação Angola, nação Quetu, nação Jejo e a minha Olorouqueti Eifon. Ela foi fundada em 1993, eu sou uma mulher de 61 anos, mãe de Pedro, Rodrigo e Amanda. Então, são 60 anos de idade e 30 de religião de matriz africana, de culto de religião de matriz africana. O Arco em Oxumarie foi fundado em 1993, que foi quando eu vim para o Derágua. Eu não sou daqui, eu sou de São Paulo e assim que eu me iniciei dentro do candomblé, eu vim para o Derágua, fundei a minha casa aqui. E essa cidade me recebeu com tanto carinho que eu resolvi devolver para ela esse carinho através de trabalho. Então, é uma casa de matriz africana, com eventos religiosos, a gente tem pesquisas dentro dessa casa, projetos em interação com a sociedade. Eu vou explicar cada item desses dados, para que vocês entendam o que é a nossa casa hoje. O Arco em Oxumarie, para além de uma casa que recebe todas as quartas-feiras, às 7 horas da noite, ou melhor, às 7h30 da noite, para o culto religioso, para atender de forma espiritual, para que você vá tomando um passe, para que você vá conversar com a entidade que está em terra, também é uma casa onde a gente faz todo um trabalho de volta para a sociedade. A solidariedade e o trabalho de voluntariado, como o Bernardo disse agora há pouco. Nós temos dentro da casa hoje projetos que estão sendo efetuados, estão sendo levados a cabo de forma que a gente tenha a participação não só de quem trabalha na parte espiritual, como os filhos dos santos, os iarumos, os ebons e tudo mais, que são os frequentadores da casa, como as pessoas que estão ao nosso redor. Nós estamos situados ali na Avenida Lucas Bosch, em 1941, bem na Vida Militar. A Vida Militar, hoje, para quem a conhece, ela está extremamente desenvolvida. Hoje a gente tem uma padaria, hoje a gente tem um açougue, hoje a gente tem supermercado. Há 30 anos atrás, nós tínhamos a Avenida de um lado só, do outro lado, onde hoje tem o Tancredo Neves, o Redencial do Tancredo Neves, era só barco. Cansei de fazer piquenique do outro lado. Tinha uma cachoeirinha ali na frente da minha casa, um muro dado, que hoje não tem mais por conta do progresso. Nós tínhamos mangueirais enormes, onde as minhas criançadas brincavam e pulavam. Nós não temos mais, hoje é o residencial do Tancredo Neves. Então, era uma vila e uma comunidade extremamente pobre, extremamente necessitada de cuidados. E aí, para mim, que estava chegando de uma cidade grande, com um piésimo, um olhar diferenciado, eu fui entendendo que não bastava só que a pessoa chegasse na minha casa, na quarta-feira, tomasse o passe, recebesse uma bafurada de charuto na cara e fosse embora. Era preciso muito mais do que isso. Era preciso que eu soubesse como é que estava a vida dessa pessoa depois. Na quinta-feira. Se ela não tinha realmente o que comer. Se aquele passe espiritual iria ajudá-la efetivamente com coisas necessárias, as básicas. Tem água encanada em casa? Você tem comida em casa? Você tem instrução? Instrução mesmo de escola para poder pegar sua carteira de trabalho ali e procurar emprego? Ou melhor, você tem a carteira de trabalho? Você tem registro? Você tem documento? E aí a gente foi descobrindo que as pessoas não tinham. Elas não tinham o básico do básico, que era a informação de onde eu vou procurar para fazer o meu RNG. Eu não tenho registro nenhum porque perdeu, porque sumiu, porque não tinha mesmo. Eu não tenho batismo, eu não tenho carteira de identidade, eu não tenho CPR, mania, eu não tenho nada disso. E se eu não tenho nada disso, eu vou entrar no mercado de trabalho? Como? Eu vou mudar minha realidade econômica? Como? E aí eu fui entendendo que isso também fazia parte da minha obrigação. Né? Para além de ser a líder espiritual daquele lugar. Pode passar. Passou demais. Vai dar certo. Pode voltar. Próximo. E aí, nós estamos fazendo um trabalho de formiguinho, porque não é fácil fazer voluntariado. Não é fácil fazer o trabalho do dia a dia. Não é fácil captar as pessoas e principalmente receber delas a confiança. Está querendo o quê de mim? Ah, está querendo pegar meu documento, porque quer meu bolo. Ah, está querendo pegar meu bolo.